Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou o Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós iremos falar sobre uma das maiores quebras de tabus já feita em toda a história da química. Hoje nós vamos falar sobre os compostos de gases nobres. Sim, caso vocês tenham chegado aqui de paraquedas e ainda não tenham aprofundado muito no estudo da química, o que parece impossível é real e existe mesmo. Existem sim compostos de gases nobres. Todo mundo sabe, quando o estudo da química, no começo, química básica, que todos os elementos químicos buscam se estabilizar com oito elétrons na última camada, chamada regra do octeto, e que para tal, esses elementos químicos, eles assumem na sua camada de valência uma configuração semelhante à do gás nobre mais próximo desse elemento, justamente porque a configuração eletrônica de um gás nobre é extremamente estável, e por isso todos os elementos químicos buscam imitar os gases nobres para se tornar estáveis. E também todos sabem que os gases nobres são seis elementos químicos, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, agora tem o organessônio, que é o sétimo, mas não conta neste caso, e esses elementos químicos são conhecidos por serem extremamente estáveis quimicamente, existirem sempre na forma de átomos isolados, sem estar ligados a outros elementos químicos, e não reagirem com nada, ou seja, eles são conhecidos como elementos quimicamente inertes, que não formam nenhuma outra substância além deles próprios, porém, em 1960, na década de 60, um químico americano chamado Neil Dartmouth, ele descobriu o primeiro composto verdadeiro de um gás nobre, isso mesmo, ele conseguiu reagir, um composto químico de platina com xenônio, obtendo um composto químico contendo xenônio, ou seja, ele conseguiu fazer um gás nobre e reagir quimicamente. Então, isso pode parecer surpreendente à primeira vista para as pessoas que não estão muito habituadas com a química mais complexa, em livros muito antigos, décadas de 70, 80, até 90, não era muito abordado isso, agora é abordado em alguns temas de química de ensino médio e superior, mas não aprofundando muito, mas sim, existem sim compostos de gases nobres, principalmente do xenônio, que é o gás nobre de número atômico 54. Então, para entender como que são possíveis os compostos de gases nobres, vamos começar lá na década de 60, quando o Neil Bertholdt fez o primeiro composto de gás nobre. O químico americano Neil Bertholdt, ele era um especialista em compostos de flúor, ou seja, compostos químicos que contém o elemento flúor, especialmente alguns agentes oxidantes muito poderosos. Certa vez, ele estava trabalhando com um composto chamado hexafluorento de platina, PTF-6. Este é um composto sólido que vaporiza-se formando um gás avermelhado, e ele é um agente oxidante tão extremamente poderoso, porque o estado de oxidação mais 6 da platina é muito incomum e extremamente oxidante, ou seja, ele é ávito por ganhar elétrons, e ele arranca elétrons de tudo que encontra no caminho. Então, o gás hexafluorento de platina, contendo o estado de oxidação mais 6, extremamente oxidante e muito instável, quando entrava em contato com o gás oxigênio do ar, ele conseguia fazer o que parece impossível, oxidar o oxigênio. O hexafluorento de platina, ele conseguia arrancar um elétron de uma molécula de O2 do ar, do oxigênio, formando um sal amarelado chamado hexafluoroplatinato de dioxigenilo, um íon O2+. O composto tem essa fórmula, O2-PTF6, contendo um cátion radical livre de dioxigenil, O2+. Para você conseguir arrancar um elétron de uma molécula de oxigênio, O2, você precisa de uma quantidade bem grande de energia, ou seja, essa molécula de O2 tem uma energia de ionização extremamente alta, eu vou colocar o valor aqui porque de cor eu não me lembro, e como vocês estão vendo, eu não estou com muitos recursos dessa vez, estou gravando o vídeo meio no improviso. Então, ao ver essa energia de ionização que é necessária para arrancar um elétron do átomo de oxigênio, o Neil Bartlett fez a comparação e ele descobriu que essa energia de ionização para tirar um elétron da molécula de O2 é muito próxima à energia de ionização para tirar um elétron de um átomo neutro de xenônio, que é um gás nobre. Portanto, ele concluiu o seguinte, essa quantidade de energia é muito próxima, então, se o hexafluoreto de platina consegue tirar um elétron de uma molécula inteira de oxigênio, ele também deveria conseguir tirar um elétron de um átomo de xenônio e formar um sal com um cátion de xenônio resultante. Então, ele foi e passou um fluxo de gás xenônio e um fluxo do vapor do hexafluoreto de platina, e quando os dois gases se encontraram, pimba! O gás vermelho, hexafluoreto de platina, reagiu com o xenônio e formou um sólido amarelo-mostarda, que no começo ele pensou ser o hexafluoroplatinato de xenônio, um composto químico que comprovadamente continha um gás nobre. E nesse momento, após ele fazer a análise química para ver a verdadeira composição deste produto, não era exatamente a composição química do produto que ele tinha obtido no começo. Ele imaginou que aconteceria a reação química entre o xenônio, Xe, com o PTF-6, formando o composto Xe-PTF-6, que contém o cátion Xe+, que aliás tem um octeto incompleto, como se fosse um átomo de iodo, sem um elétron, com 7 elétrons na última camada. Dá para ver que isso é instável, que ele não está estabilizado ali. Por isso, quando eles fizeram a verificação da estrutura do composto, eles perceberam que a estrutura certa deste composto era outra. Era essa aqui, Xe-F-PT2-F11, ou seja, o 1-decafluordiplatinato de fluoro xenônio-2. Este composto, com esse nome lindo e maravilhoso, que a estrutura dele está aqui. Ele era um sólido de cor amarelo-mostarda. Então, isso foi um grande alarde na comunidade científica, porque pela primeira vez foi obtido de forma inequívoca um composto verdadeiro contendo um gás nobre. Antes, já tinham-se obtido algumas substâncias que continham gás nobre, só que na verdade eram apenas átomos de gás nobre encapsulados em certas estruturas cristalinas, tipo você cristalizar hidroquinona com argônio, e o átomo de argônio fica no espaço entre os cristais. Mas isso não é um composto verdadeiro, isso é o que se chama de clatrato ou composto de intercalação. Não é um composto químico verdadeiro. Mas ali, onde realmente nós temos um átomo de xenônio formando uma ligação com o flúor e ainda com uma carga positiva, nós temos um composto verdadeiro de gás nobre, de xenônio. Algum tempo depois, esses químicos que faziam essas reações químicas assim, em meio baixo, eles tentaram outra abordagem, ou seja, eles misturaram o gás flúor, os gases xenônio e flúor, para tentar fazer uma reação direta entre esses dois gases. E ao expor essa mistura de gases flúor e xenônio, a radiação ultravioleta do Sol por praticamente uma semana, eles obtiveram os cristais incolores dentro do frasco, que quando fizeram a análise química, constataram que era este composto, o difluoreto de xenônio. Ou seja, o flúor reage diretamente com o xenônio, na presença de luz formando o difluoreto de xenônio. Porém, essa reação é muito lenta. Aí, eles descobriram depois que, aquecendo os dois gases a 400 graus Celsius, eles reagiam na hora, instantaneamente, diretamente, formando não só o difluoreto de xenônio, XEF2, como também dois outros fluoretos de xenônio, o tetrafluoreto de xenônio, XEF4, e o hexafluoreto de xenônio, XEF6. E a partir destes compostos, especialmente o hexafluoreto, porque o estado mais 6 é o mais estável para o xenônio, eles conseguiram preparar vários outros compostos de xenônio. Por exemplo, hidrolizando-se o hexafluoreto de xenônio, eles conseguiram obter o oxitetrafluoreto de xenônio, XEOF4. E, fazendo uma hidrólise completa, eles obtiveram o trióxido de xenônio, XEO3, que é um sólido altamente explosivo e um poderoso agente oxidante. E a partir do trióxido de xenônio, XEO3, é um óxido covalente com características de óxido de não metal, eles fizeram os testes e descobriram que esse óxido é um óxido ácido. Ele reage com bases formando sais chamados xenatos. Aqui nós temos a estrutura do xenato de sódio. Na verdade, você pode pensar que isso é um hidrogênio ou xenato, porque contém um átomo de hidrogênio, mas, na verdade, quando eles tentaram tirar o segundo hidrogênio do xenato, eles sofriam uma reação de alto óxido, redução de desproporcionamento, formando o perxenato de sódio, Na4XEO6, onde o xenônio tem estado de oxidação mais 8. A partir dos fluorentos de xenônio, foi possível preparar vários compostos químicos contendo xenônio. Por exemplo, alguns íons complexos, que eu vou mostrar a estrutura aqui, vários complexos de coordenação, vários até compostos que têm uma ligação entre xenônio e carbono foram obtidos. Isso é bem interessante. E, é claro, agora vamos explicar por que o xenônio reagiu. Porque se os gases nobres têm 8 elétrons na última camada, eles não deveriam reagir quimicamente. Mas por que, nesse caso, ele reagiu? Então, aqui foi um caso que teve uma reação química forçada, porque, usando meios muito agressivos, ou seja, condições extremas, nós conseguimos fazer os átomos de gases nobres reagirem com elementos químicos muito eletronegativos, como o flúor e o oxigênio, e assim nós podemos obter compostos de xenônio. E uma coisa interessante que se pode notar é que alguns desses compostos, eles não seguem a regra do octeto, eles violam o octeto, porque eles têm mais de 8 elétrons na última camada. Se você verificar as ligações químicas pelo modelo de Lewis, onde tem as bolinhas, você vê que tem mais de 8 elétrons na última camada. E violar o octeto é possível para elementos químicos que tenham mais de 3 camadas eletrônicas, como eu falei naquele vídeo sobre o composto de carbono que supostamente tinha 6 ligações. Então, sabendo que os elementos da terceira camada para baixo, ou seja, no caso dos gases nobres, do argônio para baixo, podem violar o octeto em condições extremas, praticamente não há nada que impeça que os gases nobres formem compostos com elementos químicos muito eletronegativos, como o flúor e o oxigênio. Inclusive, recentemente, foi possível até obter um complexo de xenônio com ouro, o íon tetraxenônio ouro mais 2, que além de conter um gás nobre ligado ao metal, que é bem incomum, também contém o ouro no estado de oxidação mais 2, que não é comum para esse elemento, porque os estados de oxidação do ouro são mais 1 e mais 3. Após que eles finalmente conseguirem fazer compostos químicos contendo o xenônio, que é um gás nobre que tem a química mais extensa, tem mais de 100 compostos de xenônio já preparados, logo em seguida eles partiram para o próximo gás nobre, o criptônio. O criptônio, que está logo acima do xenônio, ele também é capaz de reagir com elementos muito eletronegativos em condições extremas, porém é muito mais difícil essa reação acontecer do que no caso do xenônio. Por exemplo, os cientistas foram capazes de preparar um composto chamado difluoreto de criptônio, KRF2. Esse composto pode ser preparado resfriando os gases flúor e criptônio a baixíssimas temperaturas e iluminando eles com um forte custo de luz ultravioleta, e isso faz com que os átomos de xenônio e flúor atinjam o estado excitado e eles acabam reagindo e formando o composto difluoreto de criptônio, que aliás até o momento é a única molécula neutra e estável contendo criptônio. Todas as outras moléculas que podem conter criptônio são íons instáveis e alguns mais raros, mas a única molécula neutra, estável e isolável à temperatura ambiente do criptônio é o difluoreto de criptônio, que bateu o recorde de composto mais oxidante conhecido. O difluoreto de criptônio é o mais poderoso agente oxidante conhecido, sendo até mais oxidante do que o flúor e o oxigênio. E isso é bem interessante porque algumas reações químicas do difluoreto de criptônio são bem interessantes. Claro, esse composto, no momento em que você... Ele é extremamente perigoso porque ele pode explodir, ele sofre decomposição, e quando iluminado por luz, produzindo os gases criptônio e flúor, e o flúor é um gás extremamente reativo e explosivo, então, o KRF2, difluoreto de criptônio, ele explode em contato com metais porque ele reage produzindo o criptônio livre e liberando um fluoreto do metal. Ele explode com água, explode com enxofre, com várias substâncias, com todos os não-metais que ele reage explosivamente, e uma característica interessante é que ele pode reagir diretamente com o ouro, na presença de oxigênio, formando um composto semelhante àquele que eu falei no começo, hexafluor platinato de dioxigenila, ele também consegue fazer um hexafluor aurato de dioxigenila, que é um composto incomum porque contém o ouro em outro estado de oxidação que não é normal, mais 5. Ele consegue oxidar o ouro, que é um metal extremamente difícil de ser oxidado, para um estado de oxidação extremamente alto, que é bem difícil também de ser obtido. E o mais interessante é, quando o difluoreto de criptônio reage com o gás xenônio, acontece a mais extraordinária reação de deslocamento de elementos químicos que já foi vista. Porque ele não só reage com o xenônio, formando o fluoreto de xenônio e criptônio, como ele oxida diretamente o xenônio para o estado de oxidação mais 6, em vez de mais 2, como seria esperado. Ou seja, ele é tão absurdamente oxidante que ele consegue oxidar o xenônio a um estado de oxidação bem alto, coisa que outros elementos sofrem para fazer no estado de oxidação baixo. Então, nós temos aqui mais de 100 compostos de xenônio. Nós temos o difluoreto de criptônio, além de vários outros complexos de íon flúor do criptônio, KrF+, e etc. Vários outros compostos que não são moléculas neutras e são menos estáveis. E também, depois de fazer o composto de criptônio, também se obteve o composto de radônio, que é o gás nobre mais difícil de ser obtido, porque é extremamente radioativo e tem uma vida extremamente curta. Neste caso, o radônio reage diretamente com o gás flúor até a temperatura ambiente, formando o difluoreto de radônio, RnF2. E esse difluoreto de radônio, ele também pode formar complexos de coordenação com várias outras espécies químicas, ácidos de Lewis que recebem átomos e íons fluoreto. E também ele pode ser hidrolisado e forma o trióxido de radônio. Porém, como o radônio é um elemento químico que tem uma vida muito curta e altamente radioativo, é extremamente difícil preparar seus compostos de modo que basicamente se conhecem apenas o difluoreto de radônio, os complexos que contém esse difluoreto e o trióxido de radônio. E a química do radônio está bem restrita por causa da dificuldade em obter esse elemento. E também nós temos outro elemento químico que bem recentemente, ainda em 2007, 2008, foi obtido pela primeira vez um composto dele que é o argônio. Conseguiram preparar um composto de argônio, iluminando o gelo de argônio com o gelo de ácido fluorídrico, ou seja, os dois compostos na forma sólida, a baixíssimas temperaturas, com forte pulso de luz ultravioleta, e se obteve um composto chamado fluoridreto de argônio, que ele só é estável a baixas temperaturas, mas pode ser isolado. E depois conseguiram reagir da mesma forma que o criptônio, reagir o argônio com o fluor a baixas temperaturas com o pulso de luz ultravioleta, e assim se obtiveram o difluoreto de argônio, que é um composto que ele é extremamente instável e sofre decomposição em seus elementos, argônio e fluor, à temperatura ambiente. Mas o fato de que o argônio formou ligações químicas verdadeiras e o composto pode ser isolado como um sólido, mesmo que a baixas temperaturas, já prova que um gás nobre formou um composto verdadeiro e, portanto, a ideia dos gases nobres serem completamente inertes é obsoleta. Na verdade, os gases nobres são apenas extremamente pouco reativos, porque só em condições muito forçadas que eles conseguem reagir. E agora, muito mais recentemente, e de uma forma bem estranha, se conseguiu obter mais um composto de gás nobre, o eleto de sódio. É um composto que, apesar de receber este nome, ele não é um composto que contém um átomo de hélio com carga negativa. O nome pode confundir. Mas, basicamente, ele é um composto obtido a pressões extremamente altas, mais de um milhão de vezes a pressão atmosférica, quando se comprime os elementos sódio e hélio. É uma pressão absurda, coisa da pressão do interior de Júpiter, que é um planeta que tem uma pressão extremamente absurda. Eles conseguiram obter um composto cristalino que contém dois átomos de sódio e um átomo de hélio. Portanto, sua fórmula química seria Na2HE. Este composto é meio que uma liga formada entre o sódio e o hélio, e ele tem um aspecto transparente não metálico, e não contém um átomo de hélio com carga negativa. Na verdade, o átomo de hélio não está formando ligações químicas, nem covalentes, nem iônicas, nem metálicas, com o átomo de sódio. E o que é interessante neste composto é que, apesar de não estar formando ligações químicas, essa substância tem uma estrutura cristalina própria, e o ΔH de formação dessa substância é negativo. Ou seja, isso indica que houve liberação de energia durante a combinação dos dois elementos, e isso é uma prova contundente de que realmente houve uma reação química ali, e não simplesmente um intercalamento, como se você prendesse um átomo de argônio numa estrutura cristalina, por exemplo. Então, neste caso, o sódio e o hélio reagiram formando esse composto estranho, que pertence a uma classe ainda mais estranha chamada eletretos, que basicamente são elementos químicos, que são sais que contêm um elétron livre como se fosse um ânion, e um cátion como se fosse o cátion mesmo, sem que esteja uma condução de eletricidade. Então, não é um metal que contém elétrons livres e cátions. É uma espécie de composto iônico que contém elétrons como se fossem os ânions, e os íons positivos como se fossem o cátion. No caso do composto eletrode sódico, nós temos os átomos de sódio como cátion, os átomos de hélio continuam neutros, e os dois elétrons que esses dois átomos de sódio perderam, se juntam em um par, e formam como se fosse um íon negativo com carga menos dois, porém eles são simplesmente dois elétrons no buraco da estrutura do material. Ou seja, ele é um composto eletreto, e parece que há alguma interação de Van der Waals entre os íons de sódio e o átomo de hélio, porém não há uma ligação química verdadeira, mas apesar disso o átomo de hélio está realmente participando de um composto verdadeiro ali. Tem-se teorizado que é possível também obter um outro composto de hélio metastável a apenas 3 graus acima do zero absoluto, uma temperatura extremamente baixa, reagindo o sal chamado hipofluorito de césio com hélio líquido sobre um forte pulso de radiação ultravioleta. E aí se teoriza que o átomo de hélio poderia se intercalar entre o átomo de oxigênio e o átomo de flúor, formando um composto chamado fluoroeliato de césio. Esse composto seria o sal contendo um átomo de hélio ligado a um oxigênio e a um flúor, e portanto ele seria um composto químico à base de hélio. Porém até o presente momento as tentativas de se preparar esse composto não foram bem sucedidas, portanto ele ainda está no campo da teoria e não está no campo da prática. Mesmo antes de serem descobertos os primeiros compostos verdadeiros de gases nobres, ou seja, compostos que podem ser isolados na forma condensada, um sólido, um líquido ou mesmo um gás, e não apenas na forma de íons isolados em gases diluídos, já se conhece algumas espécies químicas em que os gases nobres realmente se ligaram a outros elementos químicos e formaram ligações verdadeiras. Porém, como essas espécies químicas nunca foram isoladas, como composto purificado, elas não podem ser consideradas compostos verdadeiros de gases nobres. Por exemplo, o átomo de hélio é capaz de se ligar a um íon H⁺ livre presente num plasma ou num gás ionizado, formando o íon HEH⁺, chamado de íon heliônio ou hidridohélio. Este íon contém uma ligação covalente entre um átomo de hélio e um átomo de hidrogênio. E como ele é um cátion estável na forma de gás diluído, ele poderia ser isolado como um composto verdadeiro com um ânion. No entanto, isso não é possível por um simples fato. O íon heliônio, HEH⁺, é simplesmente o ácido de Bronsted mais poderoso que existe. Ou seja, qualquer átomo, molécula, íon, qualquer espécie química que entre em contato com o íon heliônio, automaticamente vai receber o íon H⁺ dele. Ou seja, ele vai protonar todas as espécies químicas que ele entra em contato. E aí, quando ele faz essa protonação, ele doa o íon H⁺ para essa espécie química, o átomo de hélio fica neutro e vai embora. Então, não tem como isolar esse composto. Olha só que interessante. O ácido mais poderoso que existe, que é isolável, é o ácido fluoroantimônico, HSBF6. Ele é mais de um milhão de vezes mais forte que o ácido sulfúrico. No entanto, quando nós reagimos o íon heliônio com o íon hexafluoroantimoniato do ácido fluoroantimônico, o íon heliônio doa o íon H⁺ para o íon hexafluoroantimoniato e forma ácido fluoroantimônico e gás hélio livre, porque o íon H⁺ é um ácido mais forte do que o ácido mais poderoso conhecido. E, portanto, é impossível você isolar este íon na forma de um sal sólido e, assim, obter um composto verdadeiro de hélio. Por outro lado, o fluoroelhiato, que é o íon F-H⁺, ele é teorizado que pode existir. Ele, até o momento, é possível que possa ser isolado, mas nunca conseguiram fazer esse isolamento e, portanto, ele ainda permanece no campo da teoria. Mas conseguiram reagir sob uma pressão absurda o átomo de hélio com o átomo de sódio formando um composto com a fórmula química Na₂H-E, que é um composto verdadeiro com uma estrutura cristalina própria e, portanto, pode ser isolável e pode ser considerado um composto de hélio, mesmo que não tenha ligações químicas envolvendo o átomo de hélio. Agora, neste momento, só temos um gás nobre que nunca formou um composto verdadeiro isolável, neônio. Até neste presente momento, o neônio ainda não formou nenhum composto químico e, portanto, ele é o único gás nobre que, neste momento, é realmente nobre. E aqui eu coloquei disponível alguns dos principais compostos de gases nobres para vocês darem uma olhada. Então, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu tenho muita informação para passar. Eu tento fazer o vídeo mais perfeccionista possível de modo que todas essas informações entrem na cabeça das pessoas e as pessoas achem interessante, achem incrível e se apaixonem pela disciplina que eu estou passando. Eu não sou um professor de química. Eu sou uma pessoa que tem conhecimentos de química, que eu estudo por conta própria desde os 9 anos. Eu já tenho 29 anos. Ou seja, tem 20 anos que eu estudo química. É mais do que um terço, mais do que dois terços da minha vida. Eu espero que o meu conhecimento seja passado, seja levado às pessoas, as pessoas achem interessante e formem profissionais, formem pessoas capacitadas, pessoas que têm conhecimento, porque o conhecimento é poder. Então, eu espero que vocês tenham achado legal essa explicação que eu dei aqui, essa história. Me desculpe se não ficou muito claro, porque às vezes eu falo rápido e me atropelo nas palavras. O vídeo está ficando longo demais, porque eu tenho uma tendência a devanear e a gaguejar demais na hora da minha apresentação. Inscrevam-se aqui no meu canal. Ajudem a divulgar, ajudem a espalhar conhecimento, a levar conhecimento para todo mundo. Acessem o meu site, que se chama O Nerd da Química, assim como este canal, que tem os conteúdos bem bacanas, alguns artigos, algumas coisas legais. Tem vídeos, tem tudo lá que vocês precisam ver, algumas coisas bem bacanas. Tem a página no Facebook e também tem o projeto Show de Química, que agora eu estou trabalhando em parceria com esse projeto. Ele é um projeto de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, que leva por meio de oficinas e aulas lúdicas, com experimentos que têm efeito visual muito impactante, muito bacana. Eles levam conhecimento da química para vários locais, várias escolas, é um show. realmente é um show em que você mostra a beleza e o choque que a química causa nas pessoas no bom sentido. Ou seja, você leva o conhecimento da química e impacta as pessoas com um modo que ela é muito extraordinária. Então, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu este canal, pedir a força de vocês para me ajudar a levar mais disso para todo mundo e valeu!